Quando você assina um serviço novo de streaming, você lê todos os detalhes do contrato? Então, a Disney Plus tá com um problemão aí nas mãos. Vou contar pra você o que aconteceu. Olha o caso que o Windy Wire postou hoje. Esse cara aqui, ele tá processando a Walt Disney Company em 50 mil dólares porque ele foi com a esposa num restaurante, no Disney World. Avisaram que a mulher era alérgica e o pessoal do restaurante, não, tá tranquilo, pode deixar. Óbvio que deu ruim, a mulher partiu dessa pra melhor. E o cara ficou viúvo e está processando a Walt Disney Company, né? Sabe o que os advogados da Walt Disney Company falaram? Que não, não pode. Isso tudo porque esse cara é assinante do Disney Plus. E aí tem uma cláusula muito bizarra dentro do contrato da Disney Plus falando que qualquer conflito você vai resolver de maneira amigável com a empresa. Só que assim, gente, isso é outro nível de maluquice. Porque primeiro que não tem nada a ver, né? E eles estão colocando, não, ele aceitou os termos, ele criou uma conta. Estão dizendo, inclusive, porque ele comprou o ingresso pro Epcot que ele acabou não indo. É como se ele estivesse aceitando. Assim, uma coisa de louco. E óbvio que isso dá margem, né? Porque por que a gente tá aceitando esses termos bizarros em contratos? E tudo isso por causa de 50 mil dólares, uma mulher morreu. Gente, 50 mil dólares é nada pra Disney, é nada. Era só eles terem pago e deixado isso quieto. Aí vamos rever todos os contratos de streaming. Nós recebemos esse vídeo, meus queridos heróis, semana passada. A gente achava, né? Eu, principalmente, recebi o vídeo. Eu achava que... Pô, vamos aguardar. Porque eu acho que isso aí é o exagero dessa moça aí. Mas não era exagero dela. Não era. A coisa é real. E hoje a gente vai falar sobre isso. Roda a vinheta. Está no ar, heróis e mais. Olá, queridos heróis. Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais. Problemas na Disney continuam. Dá cultura pop pra você. Esse caso é um caso muito bizarro. Nós não entendemos de direito nem brasileiro. Imagine lá dos Estados Unidos. Mas que a racionalidade, a razoabilidade fica cortada no meio. Fica, cara. Porque uma coisa é você fazer um contrato de um streaming. Outra coisa é você estar em um restaurante. Ter a sua esposa morta por conta de um erro do restaurante ali. e você não poder processar o restaurante por conta de um contrato do streaming que você fez. Exatamente. Isso é uma grande polêmica. Mais uma das grandes polêmicas da Disney. A Disney é gigante. O que acontecer lá vai reverberar no mundo inteiro, meus queridos heróis. E ainda mais quando se trata de uma morte. Poxa, foi o que a menina falou no vídeo. Uma mulher morreu. 50 mil dólares. Gente, uma mulher morreu. 50 mil dólares. O que é? Os caras ganham isso aí, sei lá, em duas horas. Música Música Meus queridos heróis, ó, essa manchete aqui, ó. Porque a Disney alega que assinantes do Disney Plus não pode processar a empresa por morte da mulher em parque. Aguarda aí que a gente vai ler isso aqui, mas tem um outro vídeo que a gente vai reagir antes, que é da reportagem aí lá da Rede Record, né? O Rede Record, acho que é Fala Brasil. Mas claro, meus queridos heróis, a gente não pode deixar de lembrar você que tem um cara nesse momento esperando você pra você aprender a ganhar dinheiro de forma honesta e segura pela internet. O Tom Dimas, aqui no comentário fixado, o WhatsApp dele, você vai clicar no WhatsApp, vai conversar com ele, vai conversar com a equipe dele, ele vai te ensinar como que você vai trabalhar na internet. E se você não souber mexer com a internet, Elvis Ventura? Ele também ensina. Fala com ele, o WhatsApp aqui dele, tá? Ele vai te ajudar. Tom Dimas, método de enriquecimento online. Não é pra você ficar milionário não, meu querido herói. É pra você ter uma renda extra. Enriquecimento não se trata apenas de ficar milionário, mas sim de conseguir ser rico em pagar as dívidas, em comprar o que você quer, em ter um dinheiro extra. Vamos então assistir essa matéria lá no Fala Brasil. Pois é, esse é um caso bem polêmico mesmo, envolvendo um dos parques mais famosos do mundo. Eu vou contar pra vocês. O que aconteceu foi o seguinte. Uma mulher médica, ela era médica, ela estava passeando e morreu depois de sofrer uma reação alérgica grave após comer em um dos restaurantes do parque. Ela era alérgica a laticínios e nozes e o garçom teria garantido que a comida do local era livre desses produtos. Esse caso aconteceu em outubro do ano passado e desde então o viúvo tenta conseguir uma indenização. E é aí que vem a história polêmica. O advogado do parque alegou que como o marido era usuário do serviço de streaming da marca, ele assinou um termo se comprometendo a resolver qualquer situação fora dos tribunais. Como o marido usou a conta do streaming para comprar os ingressos do parque, a empresa alega em sua defesa que os termos de uso valem inclusive para o incidente que causou a morte da mulher. Bicho, é por isso que muita gente fala que advogado não tem coração, velho. Elvis, sinceramente, Elvis, sinceramente, já faz um ano. Como que a Disney está deixando isso chegar a esse ponto, Elvis Ventura? Já era para ter resolvido, é 50 mil dólares. Elvis, a vida... Eu dava era um milhão. Se eu fosse o CEO lá, eu falaria assim, não, 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 não. O que? Pode dar um milhão aí. Dê um milhão para esses caras aí. A vida da pessoa, meus queridos heróis, é a vida de um ser humano. Lembra uma coisa, a Disney é inclusiva. A Disney faz filmes com personagens de etnias da minoria. Crença de luxo. Tá vendo aí o Woke? Seu Woke, filho de uma... Cadê vocês aí? Calma. Cadê vocês agora se juntando para ajudar essa pessoa, esse viúvo? Gente, por que o Elvis está zangado? Porque o Elvis se coloca no lugar deste cara nesse momento. Sinceramente, isso é um absurdo, Elvis Ventura. É um absurdo, cara. Ai, mas dentro da cláusula tal, do direito americano, não sei o quê. Meu amigo, vamos falar o seguinte. Juridicamente, a Disney pode vencer, mas moralmente, não tem ninguém que consiga me convencer que a Disney está certa aí. E quando eu fico o pé da vida com você, Woke, com você cheiroso, que fica aí... Ai, veja, a pequena sereia é preta. Ai, a branca de neve é tinta. Isso vai ajudar muito as pessoas pretas, né? Exatamente. Isso vai ajudar muito as pessoas para... Está aí, ó. Está aí, essa mulher até asiática, ela parece... Mulher asiática, exatamente. Tem essa coisa também dos asiáticos, entendeu? Ali na Disney, ok? Então, presta atenção. Presta bastante atenção. Crença de luxo. Hipocrisia. Enquanto de um lado ela está lacrando, do outro lado ela está fazendo isso aí, cara. Meus queridos heróis, antes da gente ir para a matéria lá no G1, que essa matéria detalha um pouco mais sobre os motivos porque a Disney está resguardada se você assina o stream dela. Eu vou alertar a galera também. Tem umas academias aí que elas fazem também contratos com você durante um ano para você ir para lá para usar, certo? Um ano. Fecha o contrato de um ano. É fidelidade. Você vai lá, usa e tal. Depois de um ano, ela renova automaticamente. Eu não vou falar o nome da academia aqui, porque eu já estou resolvendo com ela. Entendeu? Mas assim, eles renovam automaticamente o seu contrato por mais um ano. E você é obrigado a ficar. Renovaram o meu contrato por mais um ano. Aí eu cheguei lá e... Como assim? Eu já paguei um ano que estava... Não, mas se o senhor não vier cancelar, é renovado automaticamente. Cara, senhores, isso não existe. E outro, eu não assinei nada. É um contrato eletrônico. É igual o Disney+. É, você assinou alguma coisa do Disney+. Não, não. Tu foi lá e assinou? O grande lance, Tony, que talvez tenha mudado alguma coisa. Mas quando eu também sofri uma coisa parecida contigo, um advogado falou para mim que você tem que ficar um ano. Depois de um ano, você pode sair. Então, e tem essa parada da assinatura. Quer dizer que se você der um enter, você está aceitando tudo? Um contrato gigante? A grande questão é você aceitou um ano. O outro ano, e essa coisa automática... Exatamente. Você que é advogado, fala aí para a gente. A gente pode estar equivocado. Mas foi me falado uma vez que um ano era fidelidade e você aceitou. O outro ano... Exatamente. Então, fique atento aí. O que você aceita eletronicamente, tá? Eletronicamente. Fique atento. Vamos lá, Evers. A matéria aqui é do G1, não é isso? A matéria fala o seguinte. Draft e Piccolo... Piccolo? Piccolo. Poxa, dá uma... Eu ia fazer uma piada, mas o cara perdeu a esposa. Desculpa. Entrou com ação por homicídio culposo contra a Disney depois que a mulher dele morreu em 2023 por conta de uma reação alérgica grave após comer em um restaurante no parque temático. Lembrando que culposo é sem intenção de matar. Sim. É o doloso que é com intenção de matar. Sim, sim. Foi um erro. Um erro, infelizmente, que gerou a morte da esposa. E tá comprovado que o que aconteceu realmente foi dentro do restaurante. Todo mundo já tá comprovado, entendeu? É de outubro do ano passado. Muita coisa, né? O que a Disney tá querendo realmente é resolver amigavelmente sem o tribunal, entendeu? Ele está processando a Disney e pedindo indenização de 50 mil dólares. Cerca de 270 mil reais. Cara, pra Disney isso aí, cara, não é nem troco de pinga. Isso aí não é nem troco. Eu acho que o Bob Iger, ele lava a própria bunda com 50 mil dólares, eu acho. Todo dia. A Disney quer que o processo nos tribunais seja interrompido. Falei. E que a disputa seja resolvida fora do tribunal em um processo chamado arbitragem. A defesa argumenta que a companhia não pode ser levada ao tribunal porque, em seus termos de uso, diz que os usuários concordam em resolver quaisquer disputas com a empresa por meio de arbitragem. Os usuários do Disney Plus. Caraca. Você aí que assina o Disney Plus. Nós aqui que assinamos o Disney Plus. Tamo f... Olha aqui, ó. Esse detalhe, Elvis. A defesa diz o seguinte. Ela diz que Piccolo concordou com esses termos de uso quando se inscreveu para um teste gratuito de um mês de seu serviço de streaming. O cara ainda nem tinha se fixado totalmente. Ele se inscreveu para um mês grátis. É isso aí. Mas assinou o contrato com o diabo, meu querido? Só Deus mesmo para ele tirar dali, velho. A Disney acrescentou ainda que Piccolo aceitou esses termos novamente ao usar sua conta Disney para comprar ingressos para o parque temático em 2023. Ou seja, ele ficou um mês grátis ali e não aceitou. Mas se ele comprou através do Disney Plus o ingresso para entrar no parque temático, ele renovou a assinatura. Você entendeu aí? Eu acho, Tony, que isso aí é safadeza. Me desculpe. Safadeza. Eu sei que tem vários processos técnicos. E mais uma vez, Tony e eu não somos advogados. Não. Não sabemos disso. Estamos dando nossa opinião moral. Só achamos injusto. Nós achamos isso injusto. Totalmente. Muito injusto. Os caras que trabalham com essa advocacia empresarial, os caras realmente não têm coração. Igual o Hovering Spectre, do Suits. É. É. O próprio Mike, a briga dos dois personagens era essa, né? O Mike, ele era mais coração e o Harvey era muito mais só grana, né? Suits é muito boa essa série, gente. É muito boa. Mas aí eles estragam, né? Como sempre. É. Quinta temporada, acho que pra lá. Eu não lembro quantas são, acho que são só oito. Porque assim, o Mike sai da história e acaba que a história perde muito. Eles se perdem. Eles se perdem. Sim. Mas ainda é uma boa série. Os advogados de Piccolo chamam os argumentos da Disney de absurdos e insanos. Claro. Claro que é. Claro que é. Cara, sinceramente, eu tô revoltado com a academia. Eu cheguei lá, eu paguei um ano direitinho, cara. E não foi. Eu paguei um ano direitinho e quase nem fui. Os caras queriam que eu pagasse mais um ano sem ir. Mas agora eu tô em outra academia. Em outra academia. Eu não vou divulgar essa academia. Mas se você está em alguma academia e quiser que a gente faça aqui em Brasília a academia e divulgue. Ó, quem sabe a gente não faz essa parceria aí, né? Ó, imagina, você é a academia que emagreceu os gordinhos. Dois e mais. Exatamente. Mas assim, eu tô em outra academia agora e eu tô gostando aí. Mas eu não fechei um ano não, viu? O argumento de que pode ser estendido a processos por morte ou danos pessoais beira o surreal, de acordo com o processo. Eles também argumentam que Piccolo concordou com os termos de uso da Disney para si mesmo. Enquanto agora ele está agindo em nome de sua falecida esposa, que nunca concordou com os termos. Os advogados do Piccolo. Piccolo, eu seguro pra não fazer piada com esse nome, porque esse nome é muito famoso. Dragon Ball. Piccolo. Faça o seguinte, deu um macecado. Deu um macaco sapone, esse é a Disney! Não, mas assim, cara, sério. A gente tenta deixar o assunto mais leve, mas, cara, é tão surreal essa história que eu não sei nem o que comentar pra vocês. Eu só fico puto, cara, com executivos, artistas, essa galera woke, que, por conta de militância, de política, fecha os olhos pra uma situação como essa. Sim. Ah, eu não vou falar mal da Disney, porque eles fazem filmes com LGBTs. Eu não vou falar mal da Disney, porque eles fazem filmes com negros protagonistas. Vai, bichão. Vai, bichão. Tá aí, ó. Tomara que nunca aconteça isso com alguém da sua família, meu querido woke. Deixa seu comentário aí, meu querido herói. Depois dá uma olhada nessas matérias aí. A gente vai ficar de olho aqui o desenrolar. A gente quer que o Piccolo possa ter justiça, né? Exatamente, cara. Justiça de verdade aí, pra ele, pra família dessa moça também que faleceu. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. Não esquece aqui no comentário, você não pode deixar de ganhar dinheiro de forma honesta e segura pela internet. Vai lá. Tom Dimas tá te esperando. Você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. Está no ar, heróis e mais. Mais, mais, mais.